Caio da Silva Pacheco de Oliveira, 7 anos, neto de Sônia Maria Leite da Silva e João Nepomuceno da Silva. Sônia Maria é sócia da Associação do Senhor Jesus e no dia 2 de setembro de 2011, nos entregou este testemunho. A sua bênção, Frei Rinaldo. Eu sou Caio da Silva Pacheco de Oliveira. Tenho 7 anos e moro em Chiador, Minas Gerais. Frei, no dia 3 do 8 do ano de 2009, eu sofri um acidente de carro. Quebrei o fêmur e tive cortes profundos na cabeça. Levei 16 pontos e 4 parafusos na perna. O ortopedista falou com a minha avó que minha recuperação seria de uns 90 dias. Mas com o carinho dos meus avós e a graça das mãos ensanguentadas de Jesus que enxugaram as minhas lágrimas, hoje estou com 7 anos, sou um menino feliz e estou andando normalmente. Frei, o Senhor deve estar estranhando porque só fala em meus avós. É porque meu pai me abandonou com 10 dias de nascido, porque eu era um menino e ele queria uma menina. E a minha mãe teve que ir trabalhar. Então, sou criado pelos meus avós. Frei Rinaldo, fico feliz quando ligo a TV Século XXI e vejo porque as suas palavras tocam dentro do meu coração. Frei Rinaldo, que Jesus, Maria e José te abençoe e dê muita saúde. Assinado Caio. 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 Obrigado.